Fala galera! Hoje nós vamos mostrar pra vocês um apartamento que alugamos aqui na Albania por 42 euros Muito barato, vou mostrar porquê Aqui tem um banheiro com todo o conforto Tem uma máquina de lavar de 6 quilos que você pode usar à vontade Tem chuveiro quente, óbvio, só que a gente usou só chuveiro gelado Toalhas limpas, toalhas de rosto, toalha de banho, toalha de piso Aqui tem um armário gigante, você pode usar, a gente nem usou, claro Tem uma geladeira aqui, ó, duplex Gela super bem Olha essa cozinha, super funcional Tem tudo que a gente precisa aqui Copos, talheres, panela Esse fogão aqui maravilhoso que eu usei, foi super aprovado Tem esse negócio, como é que é o nome? Exaustor Exaustor, pessoal, fazer assim, ó, ele já funciona Ar-condicionado, gente Tem ar-condicionado na sala Tem um aqui E eu vou mostrar o do quarto A sala é super ampla, tem internet A internet, a internet não é muito boa, mas quebrou o galho nesse dia que a gente ficou aqui Uma janelinha aqui Com os queteiros e tal, se você quiser E vem comigo que eu vou mostrar o quarto Aqui no quarto tem essa cama que é, tava arrumadinha, agora não tá mais no que a gente usou Tudo limpinho, muito organizado, confortável Tem uma cômoda Tem o guarda-roupa, olha o tamanho do guarda-roupa Se você quiser vir pra ficar um tempo A gente alugou pelo book, achamos pelo Google Max novamente Quem nos acompanha nos vídeos sabe que eu adoro achar hotel pelo Google Max É o melhor lugar, porque você vê a localização, você tá E procura o preço mais barato E vai ver, tá pertinho de você Esse tava, assim, 350 metros de onde a gente tava procurando Então, super de boa, muito grande Tem vários travesseiros, ar-condicionado E aqui ainda tem uma varandinha Que dá vista pra praia Dá até pra fazer um churrasquinho aqui Olha como tem construção nesse lugar Isso aqui tudo é prédio, tem que tomar Aqui Aqui devia ter uma vista legal do mar Mas, olha lá Cheio de prédio Mas é muito pertinho da praia Logo aqui em cima Tem Dois mercados Tem Caixa eletrônica Pra você sacar dinheiro Aqui tem uma varandinha tão grande Aqui tem um estacionamento, ó Que é pago Ali já é a rua Tá vendo? Bem pertinho A gente deixou o carro aqui Ele não cobra nada pra deixar o carro aqui E... E é isso, gente Achei muito em conta Achei muito barato E deixem aí nos comentários Se vocês acharam caro ou barato Com todo conforto e comodidade Olha, ele só... A gente vai deixar o contato dele aqui Mas ele só aceita Money Não transferência Nada de cartão E ele é enjoadinho Ele é um velhinho Ele fica pra lá e pra cá É... Vendo se tá tudo certo Se tá tudo ok Dá o horário Ele já tá ali fora esperando a gente Isso é um pouco caro Mas... Em compensação O quarto A casa O apartamento É muito bom E super indico Tá bom? A cama também Mostrar ali, ó Que ela... Não é uma cama inteira O colchão Se for ficar duas pessoas solteiras Só dividir aí a cama E ficar de boa E da cozinha aqui também Tem as mesas, né? E os... Tem panela, é isso? É... Essas paradas assim? Agora imagina Dois casais Vai pagar 21 euros por pessoa Por pessoa não Por casal Por casal, é 21 euros por casal Muito barato Super top Tem micro-ondas também Tem micro-ondas Esse... Como é o nome daquilo ali? Para esquentar a água Tem os talheres Tem tudo Praticamente completo, né? Sim, totalmente E é isso O que a gente precisa Muito bom Super indico Esse apartamento aqui Vamos deixar o contato Deixem nos comentários Se vocês gostaram ou não E o preço? O que vocês acharam?